Tassumar, vamos todos depositar Tassumar, o milênio BIM é que está a dar A ferrar, ou a jubar Tassumar, o tempo vai passar E a taxa a aumentar Tassumar, até o ano acabar Tassumar, vamos todos depositar Tassumar, o milênio BIM é que está a dar Tassumar Tassumar, o depósito onde a taxa está sempre a aumentar Adira já, Milênio BIM, mais para todos